O Globo passava pela Avenida Brasil ontem à noite, quando flagrou o animal atravessando a rodovia. A vaca caminha pelo asfalto e chega ao acostamento. Segundos depois, volta para a pista e é atingida por um carro. O impacto é tão forte que ela é arremessada para o canteiro e morre. Apesar do choque, o motorista sofreu ferimentos leves.